Uma boa tarde a todos e a todas. Gente, meu nome é José Luiz Gomes e este é o canal Pesquisa Escolar do Nordeste. Um canal que se propõe a debater diversos aspectos relacionados à região nordeste. É um canal que se destina, sobretudo, ao público estudantil. Então vejam bem, gente, eu já de antemão solicitaria a vocês que se fosse possível vocês deixassem seus likes em relação a esses vídeos, pudessem compartilhá-los, se inscrever no canal, acionar o sininho, conhecer o canal, propriamente dito, já há uma série de vídeos divulgados envolvendo diversas temáticas relacionadas, como sempre, a esta região. Gente, no vídeo de hoje eu pretendo abordar uma questão das mais preocupantes, ou seja, os efeitos dessas políticas neoliberais sobre o ambiente de trabalho ou sobre as relações de trabalho. O que suscitou esse debate e essa discussão foi exatamente uma publicação nossa no blog acerca do cineasta brinco Ken Looshe. Ken Looshe tem toda ou parte de sua obra relacionada a essa questão. Hoje, seguramente, um dos nomes mais importantes na linguagem cinematográfica quando se está em discussão essas mudanças relativas às relações de trabalho sob o regime capitalista, o regime capitalista em suas circunstâncias atuais. Ken Looshe teve a capacidade de acompanhar todo esse processo. Há diversos filmes de Ken Looshe trabalhando nessa questão, filmes atualíssimos, inclusive, todos eles voltados para esse debate, para essa discussão. Ken Looshe é um cineasta britânico, formado ali na melhor tradição do marxismo britânico, na melhor escola do marxismo britânico, era amigo de Erich Hobbes Bauer, também conhecido, conhecida de uma certa forma ali como os estudos culturais. Era, inclusive, uma coisa curiosa, porque reúne ali desde historiadores, cientistas políticos, cientistas sociais e também não há problema algum em incorporar linguagem como a do cinema. Ken Looshe teve uma formação na BBC, um período, inclusive, que conheceu o Vladimir Exorg. Supõe-se que, neste mesmo período em que ele esteve na BBC, Exorg fez ali um estágio. Exorg, como se sabe, foi um jornalista brasileiro, morto durante a ditadura militar, instaurada no país com o golpe civil militar de 1964. Então, vejam, a importância disso, para todo o escopo do sistema escolar, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, é exatamente estabelecer essa articulação com a discussão dessas mudanças na relação de trabalho, que é um tema, por exemplo, que me interessa profundamente. Há diversos artigos e postagens no meu blog tratando dessa questão e articular isso ao trabalho de Ken Looshe. Ken Looshe, como disse, é talvez uma das melhores, talvez não, eu diria com toda certeza a maior referência para se discutir essas questões em sala de aula. O seu texto ou o seu filme, por exemplo, Daniel Break, eu, Daniel Break, trata, inclusive, das agruras de um cidadão que sofre um acidente de trabalho e entra ali numa maratona para reivindicar seus direitos à assistência social do Estado. Um Estado que, inclusive, está abandonando os cidadãos à própria sorte. Há aí toda uma erosão de direitos implementada por essas políticas neoliberais e uma burocratização como política de Estado. Uma burocratização como política de Estado. É curioso isso, mas a gente observa nitidamente aí uma série de fatores que podem referendar esse processo. No filme tratado aí tão magistralmente pelo cineasta britânico, a gente percebe nitidamente as dificuldades encontradas pelo cidadão, Daniel, em ver seus direitos assegurados, ultrapassar as barreiras impostas pela burocracia de Estado para ver os seus direitos assegurados. Aqui no Brasil, por exemplo, durante a pandemia, nós observamos aí cenas pavorosas, situações bastante aviltantes da dignidade humana, por exemplo, pessoas que não tinham sequer um registro de nascimento. Fora isso, vocês perceberam nitidamente a dificuldade que algumas pessoas tiveram em acessar ou ter seus direitos ao auxílio emergencial naquele contexto específico. Isso dá bem à dimensão do problema. Há uma série de discussões sobre isso, sobre esse novo formato dessa engrenagem capitalista. Há algumas conformações até um pouco perigosas. As pessoas estão chamando isso aí de um capitalismo de vigilância, certamente uma remissão aos trabalhos de um outro inglês, o escritor de 1984, o grande irmão. Então, vejam bem, gente. Ken Loschi, como eu disse antes, teve a sua formação mais sólida, mais consistente, na BBC de Londres, que foi uma grande escola de audiovisual. Audiovisual. Quando ele produziu esses trabalhos, ele já tem aí algo em torno de 76 anos de idade, está aí com idade bastante avançada, ele traz, remonta, todo o processo, todo o processo de precarização do trabalho durante o sistema capitalista. Ele faz esse retrospecto, seus trabalhos são atualíssimos, acompanhando nitidamente todo esse debate, toda essa discussão, e fazendo uma crítica contundente a essas políticas neoliberais, centrada basicamente na questão da demissão, do assédio no ambiente de trabalho, da diminuição de salários, sempre, sempre, sempre voltada para dar sustentabilidade a uma lógica do capital, em detrimento do trabalho. Em detrimento do trabalho. Há algumas coisas curiosas sobre Ken Loschi, comenta-se que quando a Margaret Thatcher faleceu, dizem, as mais línguas, que ele teria comemorado isso num dos pubs londrinos, tomando um porre de cachaça. Isso fica por conta do folclore em torno da figura de Ken Loschi. Mas há algo muito sério, algo muito sério, algo muito consistente. Recentemente, ele foi, pelo conjunto de sua obra, premiado por uma instituição na Itália, e, coerentemente, coerentemente, recusou o prêmio. E recusou por quê? Vocês fariam essa pergunta, né? Ora, recusou porque aquela instituição, naquele momento, ele recebeu uma comunicação dos servidores daquela instituição de que os trabalhos estavam sendo terceirizados. e estavam dando como resultado exatamente essa lógica perversa que nós tanto conhecemos, né? É caracterizada pela demissão, redução de salários e o aviltamento da condição humana neste ambiente de trabalho. Gente, foi um prazer enorme, né? Estar estabelecendo esse contato aqui com vocês. Mais uma vez, enfatizando que seria importante que vocês compartilhassem esses vídeos, deixassem seus likes, seus comentários, para que possamos, né? Acompanhar esse trabalho, ver como é que vocês estão percebendo essas discussões, como é que vocês podem contribuir com esse debate. Mais uma vez, um prazer enorme, né? Já que estamos se aproximando aí do final do ano, né? Um feliz ano novo para todos. Os cuidados de sempre, né? Porque as pandemias, agora no plural, né? Ainda não acabaram, né? Temos aí uma nova cepa de gripe aí que está causando uma série de problemas. Então, o uso de máscara, lavar as mãos sempre, tomando os cuidados para evitar aglomerações e torcendo, né? Para que tenhamos um 2022 melhor que 2021. Um grande abraço, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.